Vamos fazer a subtração. Como a gente faz a subtração? Do mesmo jeito que a gente faz quando temos desenho e unidade. Zero. Dá para tirar dois de zero? Se a gente não tem nada, como a gente vai tirar alguma coisa? Então, primeiro de tudo, a gente vai reagrupar. Corto zero e corto dois. Vamos pegar uma dezena dessa daqui. Se tem duas, vamos pegar uma? Vai sobrar uma. E aqui, se a gente vai trazer uma dezena daqui para a unidade, ela vai virar unidade. Uma dezena é igual a dez unidades. Então, vamos trazer para cá em unidade. Agora, dá para tirar o dois de dez. Dez menos dois é igual a oito. Sobrou um. O um é menor que o três. Não dá para a gente tirar três de um. Então, a gente vai fazer o quê? Corta um e corta o número que vem antes, que é a centena. Vamos pegar esse número emprestado aqui. E se só tinha um, vai ficar zento.